Olá para todo mundo, eu quero tratar com vocês hoje de um tema, uma tese, um ponto que eu chamei de dispositivo editorial. Vou explicar para vocês o contexto do qual emergiu a ideia, né? Muito que bem. Já de algum tempo eu me interesso por matemática que eu conheço muito precariamente. Então, se apresentou a minha necessidade de fazer uma pesquisa sobre o tema e por aí vai. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu não tenho meios para ler tudo que eu precisaria ler, né? Falta muito e falta tanto, então, enfim, tenho essa limitação. E, portanto, eu fiz a minha pesquisa sobre a temática no YouTube. Muito que bem. Fui muito feliz na pesquisa. Logo de cara encontrei uns cinco, seis vídeos, todos eles com muito boas referências, com bons conferencistas, palestrantes. E, portanto, comecei o meu trabalho de audição nos vídeos, né? E, bom, primeira surpresa. Logo de cara, no primeiro vídeo, não se tratava propriamente da temática, mas sim da apresentação da temática que estava disposta em um livro. E, portanto, a conferência era para apresentar o livro e, a rigor, estimular a sua venda, né? É muito interessante isso, né? Porque a estratégia, neste caso, foi muito parecida com aquele tipo de venda que se faz em rede social, na qual a pessoa faz como que colocando uma cenoura para o coelho, né? Fala de tudo quanto pode ser obtido com aquela atividade, com aquela venda, com aquele produto, mas, no final das contas, não trata do assunto propriamente dito, né? Bom, eu tomei o cuidado depois de ler a descrição do vídeo e, enfim, cheguei à conclusão que não podia ser diferente, porque quem promovia o vídeo era a própria editora, né? Então, o interesse dela era, obviamente, fazer a venda. Mas, mais curiosamente, quer dizer, bom, foi o primeiro vídeo, passei a assistir aos demais e os meus níveis de surpresa foram aumentando cada vez mais. Por quê? Porque, a rigor, dos seis vídeos que eu havia selecionado, havia esse primeiro, de que eu tratei há pouco, e mais, portanto, cinco. Sendo que, dos cinco, quatro, eram livros divulgando o mesmo, desculpa, eram vídeos divulgando o mesmo livro, né? Falei, nossa, coisa curiosa, né? Interessante, né? Um esforço mesmo de venda que mobiliza os autores, inclusive, para fazer com que o livro circule. Mas, mais curioso ainda, é que o roteiro das entrevistas seguia um padrão, né? E, portanto, assim, é claramente um evento editorial, no sentido de que é quem tem interesse de vender o livro, que propõe aquilo sobre o que se deve conversar, com os limites sobre os quais se pode conversar, de maneira, obviamente, não dá a conhecer o livro como um todo e, portanto, desestimular a sua venda, tá certo? Bom, esse é o pano de fundo. Eu, obviamente, tenho uma reflexão antiga sobre a questão da escrita, e aqui já estou mudando de capítulo, né? Nesse clipe. E sempre penso um pouco como é que funciona, não só o ato de escrever, mas o ato de publicar o que se escreve, né? E, enfim, eu tenho algumas conclusões precárias sobre isso. E essas conclusões precárias, insisto, né? Elas são frágeis, elas são ainda muito um esquete, um rascunho, né? Implicam o que eu chamei de dispositivo editorial. O que acontece? Como regra, em particular aqui na contemporaneidade, a produção de livros implica necessariamente a sua inserção em um fluxo editorial, né? Então, há um rito, né? Uma pessoa escreve, submete a um editor, ele faz, enfim, recomendações. Essas recomendações, da sua vez, produzem mudanças, depois tem todo o trabalho de, enfim, diagramação do livro, escolha dos padrões gráficos, capa, estratégias de divulgação do livro, e por aí vai, não é? E, curiosamente, essa mecânica, essa lógica, esses fluxos, né? Amarram necessariamente quem escreve ao editor ou a editora, enfim, ou a um indivíduo, ou a um coletivo, né? E essa inscrição, na verdade, é muito interessante, porque o que manda nisso é a venda, né? E, portanto, os predicados que a obra tem que ter, o autor também, estão em função disso, né? Então, como regra, as editoras gostam muito de vender escritores certificados, né? Pela universidade, pelo jornalismo, gente que encontrou algum tipo de notoriedade escrevendo e daí por diante. E o que acaba acontecendo é que há uma naturalização. Parece que a atividade de escrever implica, necessariamente, passar pelos fluxos editoriais e, portanto, produzir uma obra que, necessariamente, tem que ser divulgada, né? Insisto um pouco nisso, inclusive, porque se a gente pensar um pouco a lógica sobre a qual, hoje em dia, trabalho, por exemplo, os intelectuais que estão na universidade, Existe uma espécie de uma compulsão pela produtividade, uma compulsão, diria, pela publicação e, amarrando tudo isso, né? A institucionalização das pessoas que podem falar, na verdade? Ou seja, há uma certificação de quem pode falar e de quem tem alguma coisa a falar. E quem não está certificado, ou pelo mercado, ou por uma instituição como uma universidade, a rigor, não tem nada a dizer. Aqui aparece uma questão, em alguns questionamentos. Será que os livros estão, assim, vocacionados para publicação, nesse sentido estrito, né? Vai para o editor, vai para o prelo, vai para o mercado, né? Ou eles podem obedecer a outros fluxos, né? Questão. E eu acho que, com relação a esse fluxo entendido como natural, há uma série de contra-exemplos que demonstram que essa não é necessariamente a trajetória do livro. E nem sequer do próprio autor, né? Então, aqui, alguns exemplos, né? O livro póstum, né? O Foucault teve vários livros que são póstumos. E livros que ele nunca pretendeu publicar, ao qual ele supôs, em termos de publicação, inclusive em testamento, né? E, obviamente, entra a questão, enfim, dos herdeiros, de quem gere os direitos autorais, de uma obra e daí por diante. E, no final das contas, quem quisesse ele ou não, está publicado. O que não deixa de ser uma sorte para a gente, na verdade, que tem muito material relevantíssimo nessa história, né? Outro exemplo, né? O próprio Nietzsche, que teve uma série de cartas, coisas que estavam a meio caminho de serem escritas aí por diante, levianamente trazidas a público e distorcidas até onde for possível, né? Além disso, né? As cartas, né? As epístolas, né? A gente já não tem mais tanto isso, assim, na nossa contemporaneidade, mas com cartas foram feitas muitas obras, né? Walter Benjamin, por exemplo, tem alguns interlocutores com os quais ele troca cartas, e isso gerou livros, e livros de importância capital, seja para a compreensão da obra dele, seja para a compreensão da época. E, mesmo assim, ele nunca pretendeu publicar isso, e nem sabia, talvez, que isso pudesse converter em uma obra, né? Os escritos apócrifos, né? Enfim, em particular, os evangelhos apócrifos, né? Que, no final das contas, foram achados, são evangelhos, não são evangelhos, simulam alguma coisa, falseiam. Que autores são esses, na verdade, não se sabe, pura e simplesmente, e ainda assim, eles trouxeram uma série de controvérsias para a teologia cristã, né? Os livros que se publicam sob pseudônimo, né? Muita gente faz isso, muita gente... Há livros que são livros interessantes, importantes, sobre os quais, a rigor, exceto, eventualmente, o próprio editor, né? Não há conhecimento de quem os escreveu, tá certo? Quer dizer, então, coisa interessante essa. Tem um capítulo extensíssimo, que eu poderia chamar de autopublicações, né? Ou seja, pessoas que publicam a si mesmas, na ausência de editor disposto a fazê-lo, né? Uma pessoa que, por incrível que pareça, preenche essa conexão é o Nietzsche, né? Que não tinha rigor, a não ser num ciclo muito restrito de amigos leitores, né? Então, há obras deles cuja impressão original tinha menos de dez volumes, né? Ele dava para algumas pessoas, oito, nove, sete, cinco, não interessa, uma ou duas liam, duas interagiam com ele, quer dizer, enfim... Isso tudo não seguiu, vamos dizer assim, o cânone da publicação no sentido estrito do termo, né? Quer dizer, com isso, o seguinte, né? Na atividade de escrita, tem um bando de gente que não segue a regra, né? Não seguiu no passado, não segue atualmente e não seguirá. Essas pessoas não respeitam esse fluxo e eles apresentam, eles criam um problema muito interessante. Porque, apesar de não seguirem, acabam sendo descobertos. E essa é uma grande mágica, eu acho, que um grande livro tem, ou comumente um grande livro tem, né? Ou alguns grandes livros tem, talvez seja o mais próprio, né? Que o mistério de que eles sejam completamente invisíveis para a época em que foram produzidos e que, a certo momento do tempo, eles são alcançados por um povo que, a rigor, os demanda como obra, né? Então, não uma obra para a qual houve uma intenção de publicar, mas uma publicação de algo que foi descoberto às expensas do editor, vamos dizer assim, né? Alguma coisa que se impõe a trazer a público, né? E, enfim, é uma expressão fisionômica de uma época, de um povo, né? Que tem quem queira vê-la na forma de obra, né? É coisa muito interessante isso. Desse caso, eu dou um exemplo que eu acho, não é o único, evidentemente, mas é um exemplo que eu considero magistral. A obra de Walter Benjamin, um recusado, na sua época, em várias instâncias, teve um doutorado recusado, ficou impedido de ter carreira acadêmica, em certo momento viveu economicamente, apesar de ter morrido de muita burguesa, os pais eram ricos, né? Viveu catando lata com amigos, né? Particularmente amigos do circo de Frankfurt, que publicavam artigos dele. Alguém que dedicou anos a fio a escrever algo que jamais ganhou no tempo de vida dele uma conformação, enquanto livro, era uma série de apontamentos, uma quantidade imensa de citações, tudo organizado em pacotes, em esquemas de cores, né? Essa coisa toda, essa massa, veio a ser o que hoje a gente conhece como as Passagens de Paris, que é uma obra realmente magistral, né? É uma obra que, enfim, que o Benjamin carregou até o último momento, dizem, né? Que ele tinha porções dela consigo no momento em que se suicidou ali na fronteira entre Espanha e França, né? Então é isso, quer dizer, coisa curiosa, aqui já vou me encaminhando para a conclusão desse vídeo, né? Há pessoas para as quais a notoriedade como autor não tem nenhuma importância, porque eles não estão a serviço de outra coisa que não seja a própria obra, né? Eles são escravos da sua obra, em sentido muito estrito, né? E essa condição de serviçais à obra, vamos dizer assim, os impede de negociá-la. Eles não são donos dela, eles estão a serviço dela e, portanto, essas pessoas não admitem essa pragmática da venda, por exemplo, né? Da compra, a pragmática da, enfim, da imposição do editor, né? Walter Benjamin propôs vários formatos para a Passagens de Paris, para os seus amigos do ciclo de Frankfurt, e não me parece que tenha recebido em nenhum momento uma aprovação para aquilo que ele estava procurando fazer e até mais, né? Eu acho que recebeu de algumas reprimendas de Adorno, né? Que, inclusive, é jocoso com relação a ele, quando ele disse que queria fazer alguma coisa que ele chamava ainda, talvez precariamente, de filosofia da cópia, né? Essas pessoas, enfim, elas não, elas não só não escrevem suas obras no circuito comercial, como também não se põem, enquanto são pessoal, a serviço desse mesmo circuito, né? E, portanto, não vão para a TV, não fazem conferências, são muito maiores, vistos, muitas vezes, pela universidade, com ressalvas imensas, como foi por muito tempo o caso de Walter Benjamin, né? E agora é assim, né? Qual é a força que faz que uma pessoa aceite essa condição? Que é uma condição, assim, extrema, vamos dizer assim, de se colocar a serviço de uma obra e não aceitar transações que pudessem atestá-la como tal, né? Eles preferem correr o risco de perder tudo a fazer concessões, vamos dizer assim, né? E aí eu diria para vocês que me lembra, isso me lembra Spinoza, né? Quando ele aborda a potência de não fazer, né? Essas pessoas, de fato, preferiram ficar no terreno da incerteza, né? E não fazer o que a prudência, de certa forma, recomendava, né? Elas arriscaram tudo, né? E talvez, sob esse risco, né? Fizeram coisas realmente inacreditáveis. E esse é o problema, né? É preciso ser muito forte para fazer isso. Eu diria o seguinte, é preciso aceitar que talvez a coisa mais difícil que é viver sob o zígnio de não saber se sua própria obra é uma obra, né? Talvez ela simplesmente se perca, não encontre absolutamente leitores, que ela seja jogada fora e coisas dessa espécie, que ela desapareça num certo nível de irrelevância, né? Então, assim, a dificuldade está aí. Autores grandes como esse que eu falei, esqueci de falar um deles que eu queria fazer menção aqui, Antonin Artaud, né? Fez uma obra magistral no hospício, né? E, por força da sua loucura, né? Sempre sobre a partir ou sob a dúvida de se aquilo poderia ser uma obra. E é. Está sendo publicada. Tem mais de 30 volumes, né? Tem coisas fantásticas, né? Percepções, insights inacreditáveis, né? Então, é assim. É um jogo para essas pessoas de tudo ou nada. Elas arriscam tudo, inclusive o risco de ter uma desaparição completa de si mesmos e de sua obra, né? Mas eu acho que, no final das contas, eles acabam achando que vale a pena. Talvez não por acaso, parte significativa desses imensos escritores e escritoras só encontram reconhecimento opóssimo, né? Difícil isso, né? Trabalhado tão loucamente para não almejar qualquer tipo de retribuição. Deixo aí para a reflexão de vocês esse pensamento. É um pensamento com alguns poucos elementos. E fico na expectativa de que a gente se encontre aqui no canal novamente para debater temas semelhantes a esses e, eventualmente, fotografia, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até uma outra oportunidade. Tchau. Tchau.